João Carlos, que escreveu um livro chamado Reféns das Próprias Emoções, um retrato íntimo das pessoas com personalidade borderline. Primeiro, começamos pelo início, precisamente, o que é uma personalidade borderline. Quais são as características? Basicamente, nós podemos considerar dois grupos de sintomas. Eu acho que é importante, antes de tudo dizer, que é um problema de saúde. Certo. Porque, às vezes, diz-se que, ou, enfim, pretende-se que seja um problema de mau feitio, ou mau caráter, ou alterações do comportamento, como pessoas conflituosas, pessoas mentirosas, manipuladoras, etc. É esta imagem que estas pessoas têm. Como se pudessem controlar isso, e, na verdade, não. Oficialmente, considera-se uma perturbação da personalidade. Eu prefiro dizer doença, porque provoca muito sofrimento. Exatamente. E porque tem um tratamento. Mas isso, talvez, seja um aspecto mais técnico. O importante é que é um problema de saúde muito grave. As pessoas, de uma maneira geral, já ouviram falar de doença bipolar, esquizofrenia. Perturação borderline, não. E, no entanto, é muito mais frequente. Porquê que há essa... Porquê que não há essa clarificação? O diagnóstico não é fácil. Se quiserem, muito rapidamente. Digo que há dois grandes grupos de sintomas. Sintomas mais agudos, mais exuberantes, que são descontrole das emoções, crises de raiva, às vezes. De euforia também? De euforia também. Instabilidade do humor. Mas não é uma doença bipolar. Às vezes confunde-se. Daí também é o problema. Estão todos isolados ou podem continuar ainda durante algum tempo no mesmo dia? As grandes crises são autolimitadas, digamos assim. Mas as pessoas podem ter várias. E, muitas vezes, é um sofrimento enorme ao longo da vida. As pessoas têm comportamentos autodestrutivos, como cortarem-se, queimarem-se, etc. Tentativas de suicídio. Cerca de 75% das pessoas fazem tentativas de suicídio ao longo da vida e não são chamadas de atenção. E, isto é uma coisa extraordinária, 10% das pessoas morrem por suicídio. Geralmente jovens. É muito grave. O João Paulo, no início da sua introdução deste livro, dá três exemplos muito conhecidos. Sim, sim. Joplin, Marilyn Monroe e Amy Winehouse. Todas elas diagnosticadas ou não? Não, porque o diagnóstico é controverso. Só para lhe dar um exemplo muito simples. Há uma pessoa que, na minha opinião, mas na opinião de muitas outras pessoas, não inventa isto, o Van Gogh, tinha uma perturbação borderline. E, no entanto, ao longo de muitos anos, vários psiquiatras fizeram vários diagnósticos e quase nenhum fez esse de perturbação borderline. Portanto, não é fácil de diagnosticar por causa disso. Mas, já agora, muito rapidamente, depois tem outro grupo de sintomas não tão exuberantes, que são o vazio interior, problemas de identidade, a pessoa não sabe quem é, não sabe o que é que quer, não sabe que tipo de valores tem sequer, por exemplo. E problemas muito importantes, talvez seja a questão mais devastadora para a vida da pessoa, problemas nas relações com as outras pessoas. Claro. Porquê? Por angústia de separação, angústia de rejeição, angústia de abandono. E este primeiro pedido de ajuda, este primeiro passo a dar, ir ter com um terapeuta para evitar o caso mais grave que tinha dito há pouco, o suicídio. Quando não parte da própria pessoa, de quem tem a doença, é fácil partir dos outros que estão à volta? É fácil esse reconhecimento de que alguma coisa não está bem? Que alguma coisa não está bem, percebe-se, percebe-se muito bem. O problema é, às vezes confunde-se com... A interpretação que se dá. Exatamente, a interpretação que se dá. Ora, com problemas de comportamento em que se pensa que as pessoas podem mudar o comportamento pela vontade, e não é verdade, ora, porque se confunde com depressão, doença bipolar, etc., e pronto, o diagnóstico realmente não é fácil, mas que a pessoa tem sofrimento está, e muitas vezes as pessoas são apanhadas, se assim se pode dizer, num serviço de urgência, depois de uma tentativa de suicídio, ou depois de muitos anos de problemas, conflitos, geralmente na família. Há uma particularidade com estas pessoas que é, na vida do dia-a-dia, pode não se dar por nada, podem ser pessoas aparentemente normais, porquê? Porque fazem um esforço enorme para estarem bem, para estarem normais, digamos assim. Para se integrar? Para se integrar, exatamente. E não é um fingimento, não é uma hipocrisia, mas nas relações mais íntimas, relações amorosas, relações familiares, aí é que surgem os grandes problemas. É por essa dificuldade e que calculo que só em consultório é que acaba, e com a permanência, não é? Com a convivência em consultório, em consulta, é que acaba por conseguir diagnosticar, é por isso que sentiu a necessidade de escrever este livro, para disseminar a palavra, para fazer perceber, não só à comunidade científica, à comunidade médica, mas também à população em geral, que é necessário olhar para estas pessoas? Exatamente. As suas palavras são... Pronto, peço desculpa. Não, não, as suas palavras vão mesmo ao encontro da minha intenção. E já agora acrescentava só mais uma coisa, dar voz a estas pessoas. Foi também um objetivo que eu tive. E acho que foi um objetivo muito bem conseguido, João, obrigada por ter estado com a gente. Obrigado eu.